Olhar a volta às vezes pode trazer aflição. Olhar para dentro talvez possa trazer depressão. Olhar para cima pode curar tudo. Olhar para cima traz bênção. Olhe para cima. Tem um Deus olhando por você. Bom dia. Bom início de semana. Semana, segunda-feira, 3 de junho de 2024. Convido você, se puder, fechar os seus olhos e vamos juntos conversar com Deus. Oh Deus maravilhoso e eterno. Começamos uma nova semana no início de um novo mês. Nos colocamos na Tua presença em oração. Pedindo pela Tua bênção e pela Tua proteção. Senhor, tem compaixão de cada um de nós, pois esperamos que nos ajude diante de todas as nossas lutas. Sabemos que é o nosso protetor todos os dias, que é o nosso salvador em todas as dificuldades. A Ti confiamos, Senhor. A Ti clamamos por nós, por todos nossos irmãos, todos nossos semelhantes, por todos que têm fé, por todos que acreditam na Tua bênção e por todos os incrédulos, todos que não acreditam no Vosso milagre. Senhor, coloque as nossas mãos abençoadoras e mostre a todos o tamanho do Teu poder, oh Deus. Deus, ressuscite esse Filho que morreu na fé. Renove, Senhor, na força, na esperança, todos que estão entristecidos. Encha todos os corações de alegria, Pai. Abençoe este Filho, abençoe esta filha, para que esta semana seja uma semana de muita paz e de muitas alegrias. Que este mês seja um mês realmente de muitas vitórias e nós confiamos que será. Pedimos e lhe damos graça, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.